A Secretaria de Educação está instalando novos playgrounds e parques infantis nas unidades da Rede Municipal de Ensino, creches e escolas da cidade e também do campo. Este primeiro parque já foi instalado na Escola Pingo de Gente e já está sendo usado pela garotada. Este outro está acabando de ser instalado na Escola do Jardim Califórnia. Ao todo serão instalados 15 unidades, sendo 11 parques modelo 1 e 2 e 4 playgrounds infantis. Dos 15, 9 serão instalados nas escolas da cidade e 6 nas escolas do campo. Esses parques e playgrounds são espaços onde os alunos poderão conviver, se divertir e participar de atividades recreativas. Secretaria de Educação, Prefeitura de Juara.